Salve, salve devoto, estamos ao vivo aqui para fazer uma live e um vídeo auspicioso para você no oferecimento de Loto Minas, a loteria mineira está ao seu dispor, faça sua fézinha agora meu querido amigo, afinal de contas o bônus é dobrado no primeiro cadastro no primeiro depósito, o link está na descrição, Lobo da Bet, gente, está buscando renda extra para você e para sua família, é com o Lobo, porque o Lobo é um trade esportivo, ele te dá dicas de após esportivas, normalmente escanteio, basquete e outras coisas, ele manda tudo isso no grupo de Telegram, você simplesmente copia e cola, cara, você não precisa ser um estudioso nem nada, mas você vai falar, rap, não sei nem mexer no mouse para poder fazer isso, não tem problema, ele tem o curso lá ensinando você tudo sobre esse mercado sensacional, o link está na descrição e utilize o meu cupom ALvinegro20 para você ter 20%, gente, o Lobo da Bet é maravilhoso, acesse agora, quero te recomendar a Autotruck, afinal de contas proteção veicular da massa é com a Autotruck, gente, e você realizando a proteção veicular da Autotruck, você ganha uma camisa oficial do Galo, mas você tem que acessar aqui o link da descrição, meu Galo Autotruck aqui ó, que está aqui embaixo, e ganha mesmo, concorre, vou ver não, você vai ganhar, outro detalhe importante da camisa do Galo, que você vai ganhar nela, o modelo 2022, essa que eu estou usando hoje aqui, legal demais, mais um detalhe importante, preço que cabe no seu bolso, e ó, a turma lá é sensacional, e meu amigo, você que gosta de trade, mercado de ações, bolsa de valores, criptomoedas, não tem uma plataforma melhor no mercado que Azulutrade, primeiro, que grandes bancos avalizam a Azulutrade, grandes bancos internacionais, segundo ponto, você pode fazer o que eu estou fazendo agora, que é o coptrade, o que é o coptrade, gente, tem vários players que trabalham comprando e vendendo ações que a carteira dele é aberta, e o que você faz, meu querido amigo, você coloca a sua carteira para seguir a carteira dele e fazer os mesmos movimentos, então se ele compra, você compra, se ele vende, você vende, gente, eu fiz uma fezinha lá, por que eu falo fezinha, porque eu não conheço esse mercado, então eu coloquei um valor lá legal, e cara, comecei a fazer e ó, é muito bacana, o link tá na descrição, Azulutrade, bom, galera, é o seguinte, tá na capa, tá na tela, né, esse é o tema, reviravolta, Alan saiu, ó, reviravolta, Alan saiu, Flamengo entra, senhoras e senhores, a matéria do Fala Galo tá escrita pelo Baldo, Betinho e pelo Silas, né, os três devem ter escrito, devem ter colhido a informação, né, e passado aí, o que que acontece é o seguinte, vamos aos fatos, né, desde março, eu estou falando com vocês que o Alan tem muita sondagem do mercado estrangeiro e principalmente, diferente da matéria Fala, a informação que eu tenho, é do mercado europeu, Inglaterra e Espanha, tá certo, são os dois mercados que estavam sondando o Alan que eu tive a informação, depois disso, veio Palmeiras, isso mesmo, o Palmeiras veio através da Leila, mas qual que foi o erro da Leila e do Palmeiras, a Leila e o Palmeiras foram direto, e isso deixou o Galo muito chateado, isso criou um problema dentro do Atlético, foi que procuraram quando vieram direto o empresário, não procuraram o Atlético, foram direto no Alan, direto no empresário, pra depois vir falar com o Galo, que gerou, da parte do Rodrigo Caetano e da diretoria do Atlético, um grande desconforto e não gostaram da ação, né, depois disso, mas não fechou o negócio e tal, vida seguiu, depois disso, o Flamengo apareceu por conta do Sampaoli, Sampaoli que é um volante, né, os volantes que o Sampaoli indicou estão bem caros, são do mercado aí, e o Alan seria o mais adequado, e o Alan é um volante que ganhou aí, os melhores volantes do Brasil em vários anos seguidos e tá sempre entre os três melhores, e aí, o Flamengo fez uma proposta inicial de apenas 7 milhões e meio de euros por todo o passe do Alan, coisa que o Atlético não concordou, o Atlético discutiu, né, e aí o Flamengo veio com uma nova proposta, 7 milhões e meio de euros, mais 1 milhão e meio de euros se o Flamengo fosse campeão ou de Libertadores ou Brasileiros ou de Copa do Brasil, o Atlético também não concordou, afinal de contas você vai torcer pro seu arquirrival ser campeão, pelo amor de Deus, e aí eu trouxe informação em primeira mão que o Alan, e isso é importante dizer pra vocês, de que o Atlético tinha falado pro Alan o seguinte, pro Flamengo o seguinte, olha, eu até topo um milhão e meio, mas por partidas, tá, por jogos feitos, titularidade, e aí, porque o Alan vai ser titular óbvio do Sampaoli, a pedido do Sampaoli, o Flamengo concordou e topou pagar mais um milhão e meio de euros, essa é a informação até aqui, e hoje, no dia de hoje, o Falagallo trouxe o seguinte, Alan, segundo pesquisamos, pode ter também interesse no mercado árabe, com isso, sua ida ao Flamengo já é colocada em dúvida, há quem diga que ele pode inclusive ficar no Atlético e que nada está definido, né, e eles vão trazendo essa informação aí, bom, vamos lá, cara, depois disso eu mandei mensagem pra uma pessoa e perguntei aí, né, se, lembra que ontem na live eu disse aos senhores que não estava fechado o Alan no Flamengo, eu falei, gente, o Alan ainda não está fechado, quem tá noticiando que o Alan não fechou, é o Vene Casagrande, mas a informação que a gente tem aqui que não tá fechado, mas a venda vai acontecer, a informação que a gente tem é que o Alan vai ser vendido, mas cara, o que que é o mercado da bola, né, cara, você tá vendendo o Alan aqui, chega aqui aos 45 do segundo tempo, chega aqui um empresário e fala assim, olha, eu tenho um agente, o empresário pode ser o próprio empresário do Alan, ou pode ser também, como é de costume, um cara que a gente chama de, um cara do mercado, né, um cara que trabalha representando clubes dos árabes, Emirados Árabes, Inglaterra, Espanha e tal, e pode chegar e falar, olha, eu tenho aqui um time árabe que tá interessado no Alan, e o atleta fala, opa, qual é a proposta, ó, os caras tão pensando aqui em tanto, x e tal, ó, eu gostei demais, tem interesse, agora tem que ir no jogador, e pro jogador é petrodolas, né, irmão, é dinheiro que não acaba mais, bom, dito tudo isso aos senhores, a informação que eu obtive agora, indo lá falar da fonte, né, é que o Alan ainda não está vendido, apesar de ter diversas propostas, diversas sondagens, nenhuma proposta, importante dizer isso, não chegou proposta formalizada, só sondagens, né, perguntei se a proposta do Flamengo também está formalizada, o Atlético ainda está discutindo a proposta do Flamengo, e segundo a minha fonte, o que está pegando aí é algum torno aí de prazo, datas, então ele não soube me precisar, mas eu, pelo que assim, que a gente conhece de futebol, imagino que seja o seguinte, o Flamengo quer pagar só parte à vista e outra parte mais espaçada, imagino que seja isso, não tem outro cabimento, bom, dito isso aos senhores, Alan pode ter uma reviravolta, sim senhor, o Alan pode não fechar com o Flamengo, o que seria de motivo de alegria pro coração do Atlético, pelo menos pra mim seria motivo de alegria, talvez pra você não, mas eu gostaria muito que o Alan não fechasse com o Flamengo e que o Flamengo fosse catar coquinho, bom, quero a sua opinião, quero o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação no oferecimento de Loja do Galo, afinal de contas, meu amigo, comprando aí mais de 200 reais de produtos na Loja do Galo, você concorre a Paris no Camarote do Hora e Comigo, é o evento que vai ter lá no Mineirão, então você aí, né, que tem a sua fé inabalável e quer participar desse evento, vai lá na Loja do Galo, adquira a nova peita branca do Atlético, o novo manto do Galo e aí você vai concorrer a Paris no Camarote do Hora e Comigo e a Arena MRV, se o Galo é sua vida, a Arena MRV é sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV, parcelamos já até 12 vezes e pagando o Pix à vista tem um belo desconto, senhoras e senhores, daqui a pouquinho tem live com o Rap Show, né, então não perde tempo não, vem comigo pra você assistir aquela live auspiciosa, live boa, que eu vou fazer hoje às 21h30, tamo junto, valeu e tchau!